Para tudo, Brasil! O vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o meu teste, a minha experiência com Cicatricur Vou falar pra vocês se funcionou ou não como funcionou e como não funcionou Vocês estão vendo que eu usei tudo, ó Não tem nenhuma gota mais E é isso, vem comigo! Bom, galera, já tem algum tempo que eu compartilhei com vocês as minhas impressões de Cicatricur No momento que eu usei pela primeira vez, eu gostei muito muito mesmo, eu achei o melhor produto achei a melhor pomada achei sensacional e muita gente comentou falando que não deu certo e tal, e aí eu continuei testando e aí eu vou contar pra vocês como deu certo e como não deu certo comigo Eu e o Alisson, a gente tinha caído de moto há algum tempo atrás e aqui no meu pé, vou mostrar pra vocês e aqui assim no meu pé tem até um restinho de cicatriz não sei se vocês vão conseguir ver tá bem difícil de ver não sei se a câmera vai pegar mas a gente caiu de moto e ficou muito feio feio demais, gente e aí eu usei o Cicatricur, né? e deu super certo não ficou nada de mancha não ficou escuro nem nada e o Alisson que não usou tá com a pele toda manchada mas escuro e tal não ficou igual a minha porque eu usei o Cicatricur eu usava com abundância passando muito cerca de duas vezes ao dia, tá? tipo de manhã e depois do banho à noite sabe? então era basicamente dessa forma que eu usei eu tentei usar no meu pescoço não deu certo não sumiu totalmente a mancha porque ela é bem vermelha ela é bem... vamos dizer assim ela parece que é aberta até hoje sabe? então foi muito bom muito bom mesmo então funcionou quando o acidente, no caso foi recente, funcionou e quando o acidente foi antigo, no caso, não funcionou eu dei uma cicatriz enorme aqui na lateral da perna tem foto de biquini minha eu não costumo tampar nem usar nenhum programa pra remover porque, ah, sei lá, tô nem aí é de... desde quando eu era neném então não resolveu pra essa antiga nem pra nenhuma das outras antigas então isso aqui funciona se for recente, tá? tem gente perguntando se funciona pra estria e tal gente, não funciona ele não tem essa finalidade, tá? a finalidade dele é machucou, esfolou, sei lá o caramba que aconteceu com você é... e aí você tem que passar, tipo, na hora tipo, uso contínuo e na hora que aí vai funcionar pra vocês eu, depois daquele vídeo, eu recebi esse aqui pra testar e vou falar pra vocês, gente não gostei disso aqui, não é... não funcionou, sim tem com acne que aqui tá falando cicatrizes causadas pela acne não funcionou e o preço do cicatricur no mercado caiu muito eu acho que porque tá entrando outros produtos na concorrência aí então ele tá na faixa de R$29,90 eu vou comprar outro pra continuar usando, sabe? porque a esperança é a última que morre mas não, ele não funciona, gente pelo menos em uma embalagem inteira não funcionou pra cicatrizes antigas, tá? somente pra nova cicatriz pra falar a verdade, na nova cicatriz metade disso aqui foi o suficiente então, se você caiu, se você machucou foi por agora pode passar que vai valer a pena agora, se foi antigo tem que arriscar mesmo tem, infelizmente, tem que gastar o custo não é tão caro é R$29,90 esse... isso aqui é R$29,90 então, pra ter o resultado positivo ou não ter eu acho que vale a pena o investimento, sabe? eu acho que vale a pena pagar o valor e realmente tentar pra ver se funciona bom, eu já paguei mico aqui hoje mostrando pra vocês meu pé então, dê o seu joinha aí compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreve aqui no canal, tá bom? tem vídeo dia sim, dia não um beijo e até o próximo tchau! tchau!